Fala pessoal, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações aqui do canal. Gente, quero contar para vocês que o Grêmio criou uma cartilha especial para essa viagem para as Alagoas, especialmente para não correr o risco de perder atletas para o jogo contra o Cruzeiro. Eu quero contar detalhes disso, da escalação gremista e muito mais aqui nesse vídeo, com oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o código promocional Diogo Rossi e vamos dar uma brincada. Bom gente, detalhe é o seguinte, o Grêmio está nas Alagoas, onde encara o CRB pelo Brasileirão da Série B. O time está encaminhado, sem o Nicolas, joga o Diogo Barbosa. É a escalação que o técnico Roger Machado realizou na atividade de ontem, até porque hoje o Grêmio não treinou. Detalhe aqui para uma reunião do técnico Roger Machado com o Diogo Barbosa, para passar confiança, tranquilidade para o jogador, que vem sendo bastante cobrado e fica à disposição para essa partida como titular. Pedro Jeromel também vai para o jogo, ele está a sete rodadas pendurado. Desde o jogo contra o Bahia, ele carrega dois cartões amarelos, foi no jogo contra o Bahia que ele recebeu o segundo cartão amarelo, logo aos dois minutos de partida. E desde lá, sete partidas e ele estará à disposição para o jogo contra o CRB, começa o jogo. O Grêmio não teme, admite que ele tem experiência suficiente para ficar à disposição contra o Cruzeiro no próximo final de semana. Você pode comentar aqui nesse vídeo se concorda com a escalação do Pedro Jeromel, ou se preservaria ele visando o confronto no próximo domingo, sem ser este o próximo, diante do Cruzeiro. Mas gente, o Grêmio tem uma outra dificuldade contra o CRB, ou melhor, lá em Alagoas, que é o seguinte, o rotavírus, uma doença que não é comum aqui no Rio Grande do Sul, e que em Alagoas é bastante comum, e que já afetou outros clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio criou uma cartilha especial para não sofrer com esta doença, nem com este problema. Até porque os outros clubes que viajaram até Alagoas perderam cerca de três até quatro atletas em rodadas da competição. E o próximo jogo do Grêmio é importantíssimo contra o Cruzeiro em casa. Então, dentro da cartilha que o Grêmio levou, houve um aumento da compra de água mineral por parte do Tricolor para consumo, e também para a realização de outras demandas, como escovar os dentes, lavar as mãos, por exemplo. Tudo isso criado uma cartilha especial para que não haja o risco de que os jogadores sofram com este problema. Além disso, as nutricionistas do clube e o setor de nutrição tomaram a decisão de que suco natural não será consumido pelos atletas também em sua passagem por Alagoas. Apenas suco industrializado. Além disso, também uma cartilha que coloca isotônicos nos quartos dos atletas para caso algum deles tenha algum sintoma inicial da ação do rotavírus. Gente, o que acontece que a pessoa pega o rotavírus? Aquela situação toda de problemas estomacais, fraqueza, então o isotônico está no quarto de todos os atletas para não correr nenhum tipo de risco nessa partida contra o CRB. É um problema a mais, é uma preocupação, é verdade, é uma circunstância, né? Mas eu acho que valia a pena trazer para vocês detalhes aí de como o Grêmio está se preocupando também com as condições dos locais para onde se desloca dentro do país. São problemas comuns que acabam por acontecer nesta região e o Grêmio não quer correr o risco de perder os atletas. Para o jogo contra o CRB neste sábado, Breno, Rodrigo Ferreira, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa, Vijaçante, Lucas Leiva, Biel, Iaí, Campas, Guilherme e Diego Souza. O Edilson já está recuperado da medalite, está em Porto Alegre fazendo condicionamento físico para estar à disposição contra o Cruzeiro. Ferreira também volta nesta partida, tá bem? Um grande abraço, até a próxima, fui! Um grande abraço, até a próxima, fui!